Música Vítima tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo. Familiares negaram que Carlos César estaria sendo ameaçado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A violência volta a tomar conta da zona sul de Manaus. Um carregador foi executado por bandidos na frente da própria esposa e o crime aconteceu na casa deles no bairro do Crespo. Essa é mais uma cena de crueldade aqui na capital amazonense. Olha só, você vai ver também hoje no programa um ex-presidiário que foi assassinado a tiros enquanto jogava sinuca. Dois homens são suspeitos desse crime, que pode ter sido motivado com um acerto de contas. E mais, um homem foi espancado pela população suspeito de roubo na zona leste da capital. Isso e tudo mais que aconteceu neste fim de semana, você fica sabendo agora aqui na tela do Namira. Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Sobe a sirene, Gesiel. O Gesiel hoje está substituindo o nosso querido Ricardinho na nossa mesa de som. E olha aí, já perdeu o time. Cadê a sirene, Gesiel? Coloca aí. Deixa soar, meu amigo. Olha, rapaz, meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O programa da Miras já começou às 10 horas da manhã. Acerte o seu relógio, chama todo mundo que está em casa para vir para a sala e, é claro, acompanhar tudo o que aconteceu referente à segurança pública aqui na capital amazonense e no interior do estado. Muita ocorrência, baixinho. E olha só, você que me assiste pelo Facebook, compartilha a nossa live, chama todo mundo e diz que o programa de maior audiência neste horário já está no ar. Leotinho, tudo certo, meu amigo? Tudo tranquilo? Como é que foi o final de semana? Tudo de bom? Beleza, então. E olha só, posso abrir meu diretor já? Já posso ficar a primeira informação? Vou para cá com o Rui Mendes. Nós mostramos sexta-feira a nossa enquete aqui falando sobre a situação de presidiários que são liberados para passar o Natal e o Ano Novo em casa. Só que isso já é permitido para a lei. Então, a opinião que vale, a sua opinião que está aí do outro lado é a seguinte. Você concorda com essa lei? Você acha que é bom os presidiários saírem neste período para curtirem o Natal e o Ano Novo? Haja vista que muitos não retornam. Muitos não retornam para a cadeia. Pode encher aqui a tela, meu diretor. Pode mostrar aqui para mim a tela com a enquete. Olha só, a pergunta é a seguinte. Você concorda com a saída temporária de presos para o Natal e Ano Novo? Você deixa a sua opinião aqui. Nós mostramos sexta-feira. Nós iniciamos essa enquete. Nós vamos encerrar hoje no fim do programa. Tá certo? 96% das pessoas não concordam com essa situação. Apenas 4% dizem que sim. Eu acho que a maioria desses 4% são familiares de presidiários, né? A gente entende que tem a saudade, tem toda a situação. Mas a questão é a seguinte. Muitos aproveitam dessa lei para acabar não voltando para o presídio. E quando saem, cometem os mesmos tipos de ações que eles faziam antes de serem presos. 1.100, 1.00 e 1 pessoas? Eu é 1.100, meu diretor. Quase 1.100 pessoas já participaram da nossa enquete. Vai lá, comenta, deixa a sua opinião. E no final do programa eu trago o resultado dessa enquete. Tá certo? Vamos para cá. Um homem com idade entre 35 e 40 anos morreu na madrugada deste domingo após ser atropelado por um ônibus no Terminal 5. A Samara Maciel traz as informações abrindo o programa dessa segunda-feira. A Polícia Militar foi acionada por volta das 11 horas da noite para uma ocorrência aqui no Terminal 5, que seria um encontro de cadáver. Quando a polícia chegou aqui, eles encontraram um homem morto aqui em uma dessas ruas do Terminal 5, na Zona Leste da cidade. Quando os peritos do IML chegaram aqui no local, eles constataram que não era apenas uma morte natural, mas que esse homem teria sido atropelado por um ônibus, porque ele estava com algumas partes do corpo esmagadas. Quando a polícia chegou aqui com o IML, não havia mais nenhum funcionário no local. Eles suspeitam que esse homem não identificado até o momento, com idade aproximada de 30 a 40 anos, seja um morador de rua e que ele estaria dormindo aqui na via do Terminal 5. Volto com você. É, meu amigo, a gente sabe que se você é morador de rua é porque você não tem condições de ter uma casa, mas agora dormir em plena via, meu amigo, em plena passagem, ali onde os ônibus fazem ali o trajeto, aí é complicado, né? Aí é complicado saber de quem é a culpa, mas a gente espera que esse tipo de coisa não possa voltar a acontecer aqui em Manaus. Ainda mais de manhã cedo, meu amigo, onde o camarada motorista está acabando de acordar para fazer o seu trabalho, para sair para fazer o seu trabalho e acontece esse tipo de situação. Infelizmente, a gente lamenta, mas pede para que esse tipo de situação não possa se repetir aqui na capital amazonense, tá certo? Agora, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. É, justamente, o meu diretor está falando aqui, porque a violência não é só tiro, não é só quando alguém morre com disparo de arma de fogo ou com facadas, tá certo? Violência é isso tudo, né? O acidente está dentro da violência e, claro, a gente fala para você, eu tenho aqui comentado diversas vezes sobre a questão no trânsito, né? A questão no trânsito, hoje em dia, aqui em Manaus, a maioria dos motoristas parece que não passou pela autoescola, né? Porque, meu amigo, vou te contar, a falta de educação do amazonense, do manauara no trânsito é complicada, viu? Vem para cá comigo, meu diretor, posso chamar a próxima? Posso chamar? Ah, gente, já vai para o intervalo? Meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou trazer para você a situação de um corpo de uma estudante de enfermagem, conhecida como Heloísa. Ela foi encontrada com sinais de estrangulamento no centro da capital após sair para uma festa de um amigo. Na quinta-feira foi quando aconteceu essa festa e ela não retornou mais para casa. E olha só, é daqui a pouquinho, fica aqui no programa na mira que daqui a pouco eu te conto essa história. Não sai daí não, eu volto já já. E olha só, é daqui a pouco eu te conto essa história. E olha só, é daqui a pouco eu te conto essa história. E olha só, é daqui a pouco eu te conto essa história. E olha só, é daqui a pouco eu te conto essa história.